Oi gente, bom dia meus amores pra todos vocês. Hoje é segunda-feira meus amores e eu resolvi gravar uma rotina aqui pra vocês da minha segunda-feira, tá? Eu agora vou dar café às crianças, vou tomar café também e vou estar mostrando pra vocês aqui o que nós vamos tomar café, tá bom? Então vou virar o celular para que vocês vejam aqui. Bom amores, aqui está o meu café da manhã, tá? Eu fiz suco, leite pras crianças e eu vou tomar café, gente, porque eu adoro café. Aqui estão os copinhos dele, tem o pão ali, tem aquele pão ali de forma que é o pão de peso, margarina, tá? Tem o biscoitinho aqui, torrada. Então é isso meus amores, vou dar café pra eles aqui e já volto com vocês. Então pessoal, já tomamos café, tá? E agora meus amores, eu vou lavar a loucinha, tá? E agora meus amores, eu vou dar café. Meus amores, sobrou do café da manhã uns pãos aqui e eu coloquei no forno, gente. Aí dou uma esquentadinha neles pra eles ficarem torradinhos, pra mim fazer farinha de rosca, tá? Eu adoro pra fazer aí salgadinhos, né? E também gosto muito de passar o frango na farinha de rosca pra fazer empanado. Então quando sobra pão aqui, gente, eu sempre faço farinha de rosca. Então, gente, eu torrei os pãos, ó. Eu abro ele assim, coloco no forno que ele fica bem sequinho, tá? E eu agora vou pegar um ralador e vou ralar, meus amores. Então eu vou ralar assim, eu escolho o mais fininho ou o mais grossinho e vou ralando assim. Com cuidado, né, gente, pra não ralar aí a mão. E vou fazendo assim. Amores, eu já acabei aqui de ralar o pão, tá? E ele ficou assim, gente. Ó. Se vocês quiserem ele mais fininho, vocês peneira, tá? E eu agora vou colocar nessa vasilha, gente, que tem tampa. Aí eu deixo aqui e uso quando eu estiver precisando aí. Então é isso, meus amores. O vlog foi pequeno, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Se vocês gostaram, deixa o like aí de vocês que ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá, meus amores? E um super beijo no coração de todos vocês. Até o próximo.